Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente, hoje eu quero mostrar aqui para vocês o sistema de identidade solar off grid de um cliente que um de nossos seguidores conseguiu montar, pessoal, nosso amigo Gilmar, né, já acompanha o canal já há muito tempo, e ele conseguiu montar um sistema que ficou muito show de bola, ainda não tá acabado, ele vai fazer algumas atualizações lá, mas eu vou mostrar aqui para vocês, e quando ele estiver pronto, tudo direitinho, eu mostro a atualização aí para vocês também, nosso amigo Gilmar, aí diretamente da Bahia, vamos lá ver o vídeo do nosso amigo Gilmar, vamos lá! Bom dia a todos, bom dia, ótimo, ótima manhã de domingo para todos, hoje eu venho falar aqui de um sistema solar off grid, com baterias de lítio, tá, vou começar aqui a falar sobre o sistema, o sistema ainda está sendo montado ainda, quando montar eu vou fazer um vídeo mais específico, explicar tudo direitinho, mas desde já já vou adiantando que aqui nós temos quatro placas de 550 watts cada, tudo ligado em série, tá bom? aqui nós temos três barras de aterramento, aqui de 2 metros e 20, cada uma, tá tudo aí, o fio que vai até a string box, desce por ali, entra por uma mangueira de 25 polegadas, vem por aqui, essa casa ainda está sendo construída para comportar o sistema, está terminando de ser construída, aqui tem um aterramento, esse aqui é o AC, tem outro aterramento aqui, que é o aterramento DC, tá bom? um para cada, e estamos entrando aqui agora, vamos falar do sistema, nós temos aqui, três baterias de lítio, aterramento das baterias, está aqui, fio 35 milímetros, cada um, tá bom? todos na mesma medida, todos iguais, um disjuntor para cada bateria, o disjuntor do invençor, aqui é o barramento para cada bateria, das baterias e do invençor, aqui o negativo, aqui o positivo, tá bom? aqui nós temos string box, ali nós temos corrente AC, e aqui nós temos o invençor de 5 mil watts da Epever, tá bom? está aqui em pleno funcionamento, ele está assim porque já carregou 100%, e é isso, o fio aqui é 50 milímetros, tá bom? fio, é 6 milímetros da string box para o invençor, do invençor para string box, de lata é aqui, essa aqui é a string box, tudo isso aqui ainda vai ser refeito, algumas coisas, vão ser, quando tiver tudo bonitinho, tudo certinho, eu farei novo vídeo, beleza? aqui o barramento de positivo é pessoal, como vocês viram aí, ficou muito top, muito show de bola, o sistema de energia solar off grid, nosso amigo Gilmar aí, montou aí para o seu cliente pessoal, muitos seguidores aqui, conseguem montar seus sistemas aí, off grid, só assistindo os vídeos aqui do canal, aqui eu dou várias dicas aí, tem vários vídeos aí no canal, mostrando aí como dimensionar aí um sistema off grid, como dimensionar cabo, dimensionar invençor, tem vários vídeos aí, mas caso vocês não queiram assistir o canal aí, né, para estar aprendendo, eu também tenho curso de energia solar off grid, vou estar deixando logo aqui abaixo na descrição, caso você queira aprender do zero ali, toda uma linha de raciocínio, fica bem mais fácil aí, para aprender, e mesmo você não entendo, mesmo você não tendo nenhum conhecimento de elétrica, primeiro módulo aí, primeiro módulo aí, ele fala aí sobre eletricidade básica, e depois ele vai mostrando como dimensionar ali, o sistema fotovoltaico off grid, ok pessoal, então se caso, vocês gostaram, até o próximo vídeo!